Bora fazer uma caraminhola? Estranho esse nome, né? Mas não é estranho não quando a gente está falando do Panamá. Caraminhola é uma espécie de bolinho de aipim com recheios. E o recheio que a gente vai fazer na nossa caraminhola de hoje é um recheio de carne moída sensacional. Acompanhe a receita que você vai gostar. Para isso eu preciso de um quilo de aipim. A gente vai cortar ele aqui em pedaços. E a gente vai... Quando a casca solta assim, facinha, porque o aipim vai ficar macio. A gente vai cortar ele aqui no meio, para ele cozinhar mais rápido. Pronto. Pronto. Coloca a água, um salzinho aqui para dentro, o aipim. Vou fechar aqui. Maravilha. Agora a gente vai partir para o recheio. A gente vai precisar de uma cebola, dois dentes de alho, uma pimenta americana e uma pimenta dedo de moça. Então a dedo de moça a gente corta assim, ó. Ó, aqui a pimenta americana. A gente vai cortar ela também em pedacinhos pequenos. Ela é um pouco mais adocicada, mas ela tem uma leve picância, tá? Ó, dois dentes de alho. Pronto. Dente de alho. Porque eu vou usar essa boca para a gente fazer a nossa carne moída. Ó, a gente vai precisar de meio quilo de carne moída. A gente coloca aqui alho, cebola e pimenta. Pimenta dedo de moça. Pimenta americana. Ó, enquanto dá uma refogadinha aqui, eu já vou pegar o nosso coentro, que a gente vai colocar bastante coentro, que é o ingrediente que não pode faltar nessa receita. A gente vai cortar ele aqui. A gente tem mais ou menos meio maço de coentro aqui. A gente agora vai colocar meio quilo de carne moída aqui dentro, ó. Ó, sal. Aí cominho, meu amigo, vai a gosto. Então eu coloco uma boa quantidade, ó. Deixa eu botar duas colheres de molho de tomate aqui. Pronto. A gente vem com o coentro, desliga e deixa ele aqui só perfumando a nossa receita. Ó. A gente vai pegar o aipim, que já está cozidinho. A gente vai escorrer bem essa água. Um bowl desse aqui, e a gente vai colocar aqui para dentro. E a gente vai amassar. Aquele cabinho que fica no meio do aipim, se você encontrar ele na hora de amassar, você tira, tá? Vou colocar o óleo para esquentar. Vou colocar bastante óleo, como vai ser por imersão. E a gente vai agora fazer os nossos bolinhos. A gente vai pegar a nossa carne moída, vai colocar aqui, bota bastante farinha na mão, e a gente vem, ó, pega um cadinho de aipim assim, ó, de massa, e a gente vai abri-la aqui na mão, ó, e vai colocar um pouco de carne moída. A gente fecha. E aí você dá o formato que você quiser. Dá uma amassadinha boa para ficar bem firme e não abrir na hora de fritar, tá? Vocês estão vendo, ó, praticamente nada de farinha de trigo, é só para não grudar na mão mesmo, tá? Você pode guardar no freezer e fritar ele depois. Pronto. Maravilha. O óleo já está bem quente, ó. É só colocar ele aqui para dentro e fritar. Deixa eu pegar uma escumadeira. Está no ponto. Olha que espetáculo. Bota aqui para escorrer um pouquinho. Pronto. Olha o nosso bolinho de aipim. Eu vou desligar porque, o que eu falei para vocês, eu dei a dica, né? A gente pode congelar e fritar depois. É o que eu vou fazer, ó. Ei, caraminhola! Vocês viram a receita. Olha o final da receita. Que espetáculo. Então, aqui as nossas caraminholas. O que a gente faz nesse momento? A gente pega uma caraminhola, um bolinho de aipim desses, com recheio de carne moída e... Nossa, que espetáculo. Posso te dar uma dica dessa receita? Não perde tempo, não. Vai lá e faz a sua. Não perde tempo, não perde tempo.